Olá, meu nome é Jamile Valença, sou acadêmica do primeiro semestre de Medicina e integrante da Liga de Atenção Primária Saúde da UFBA, a LAPS. Esse trabalho tem como título Perspectiva sobre a APS na Bahia, uma pesquisa histórica em desenvolvimento. É de autoria minha, de Vinícius Pereira Carvalho, de Anderson Stephenson Damasceno e de Leila Cristina da Silva Costa. A atenção primária possui função de porta de entrada e é o primeiro nível de atenção em um sistema de saúde. Ela possui um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo de saúde, perpassando expansão, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A atenção primária é focada em quatro principais atributos, acesso, longitudinalidade, coordenação e integralidade. Além disso, ela deve ser possuidora de competência cultural e foco na família e na comunidade. Por acreditarmos na importância da atenção primária para a vida das pessoas, pensamos ser necessária a compreensão acerca de seu processo de implementação, não apenas em nível nacional e internacional, mas também em nível estadual. Por isso, essa pesquisa visa compreender o conceito de atenção primária, o seu processo de implementação e prática no Estado da Bahia, além de tecer uma análise acerca das perspectivas de usuários, trabalhadores, pesquisadores e gestores da atenção primária. O resultado desse projeto será parte do capítulo sobre a atenção primária do livro sobre a história da medicina. Por acreditarmos que nenhuma história deve ser única, estamos consultando diversas fontes, com ênfase para fontes históricas e entrevistas com informante-chave. Entretanto, a princípio, temos verificado a ausência de muitas referências acerca do tema, o que tem se mostrado um obstáculo em alguns momentos do trabalho. Porém, esperamos que o resultado dessa pesquisa possa servir não apenas para fazer com que as pessoas conheçam a atenção primária, mas também reconheçam o seu papel de extrema importância na vida e nos processos de saúde, adoecimento e cuidado. Obrigado. Obrigado.